Pessoal, agora eu tenho informação muito, mas muito bacana para dar para vocês. Vocês sabiam que existe uma plataforma da empresa Sangoban que possibilita aí profissionais do ramo da construção civil estar se cadastrando? Pessoal, não perca tempo, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações que você precisa, beleza? Entra lá no site da Sangoban, se cadastra, boa sorte para você. Eu já fui lá, vai lá também e se cadastra. Um abraço para todos, vem com os Zé e vamos com a Sangoban. Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui estou mais uma vez, bom dia, um beijo no coração de todo mundo. Hoje pessoal, eu tenho um trabalho um pouquinho diferente, uma proposta aí diferente para mostrar para vocês, que é o seguinte, aqui é uma sacada, uma sacada legal para caramba, fizemos um trabalho aqui, fizemos a laje e tal, rebocamos, chapiscamos, rebocamos. E agora chegou a hora de estar mexendo aqui, o que está na moda hoje e o pessoal está usando muito é o tijolinho à vista, ou aquelas paredes antigas, aquelas paredes antigas que o pessoal está usando tirar o reboco ou o embolso. E fica aparente aqueles tijolos, meio amarelado, meio queimado, meio avermelhado e tal, um mesclado aí, fica bacana para caramba, só regulariza alguma coisa e aplica uma resina, fica show de bola, fica um trabalho bonito, um trabalho bonito, um trabalho bacana. Qual a ideia aqui agora? Nós temos essa grade aqui, que foi colocada, ela é de cimento, uma decoração bacana, gosto muito, achei que fica legal para caramba, depois vou estar mostrando para vocês aí da parte de baixo. Qual é a proposta agora? É tirar essas grades aqui, deixar esses bons aí do mesmo jeito que está, está fazendo uma parede de tijolo, esse tijolinho aqui, esse tijolo de churrasqueira, é um tijolo muito bonito, mas a ideia é estar fazendo isso aí. O mais natural aí de estar se fazendo é frisado, é os tijolos frisados, você assenta eles e tal, e frisa eles, tira a massa, o excesso de massa da junta, para ele ficar um pouquinho aprofundado. É o jeito mais comum, que a gente vê, igual churrasqueira. Então, só que o cliente quer que faça o seguinte, que assenta esses tijolos, né, assenta esses tijolos, bonitinho, e não aprofunda, não faz aquele vinco na massa, que deixa reto, só raspa com a colher. A ideia, pessoal, é aquele trabalho meio antigo, né, trabalho meio antigo, que tira o reboco e tal, e fica aparente. A ideia é aquela. Aí, vem uma outra parte, que eu acho que é uma das principais, que é a paginação aí do assentamento desse tijolo. Você pode perguntar, pô, mas tem paginação nisso aí? Tem paginação sim, tá? Se não fizer uma paginação, não fica bacana. Eu vou mostrar um pedacinho da paginação para vocês, para vocês perceberem, para vocês conseguirem entender o que é paginação aí, tá? A paginaçãozinha é essa aqui, é uma paginaçãozinha simples, mas vocês vão entender. Nós temos um aparelho aqui de tijolo à vista, né, por sinal, muito bem feito, muito bacana. E a paginação vem aqui, ó, tá vendo esses tijolinhos aqui, que foram colocados aqui? Esse tijolinho aqui, ele tem que dar o mesmo tamanho aqui do outro lado, ó. Ele tem que dar o mesmo tamanho aqui do outro lado. Isso é paginação, um pedacinho da paginação. Se não der, se aqui der menos que isso aqui, o lado a menos, um lado ficar um pouquinho maior que o outro, aí não entra, não encaixa aí na linha da paginação. A não ser que a paginação foi feita pela janela, pelo centro da janela. Vamos lá? Vamos ver como vai ficar esse trabalho aí? Gente, vem com os zés na construção. Vem com os zés na construção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu peguei esse aqui como garga, para colocar aqui, entre um tijolo e o outro. Então, qual é a ideia? A ideia é pegar o tijolo e usar essa madeira aqui como garga, como espaçador. Ó, tá certinho onde eu marquei aqui, ó. Tá? Então, a paginação, ela deu exatamente meio tijolo aqui, que facilitou no corte, vocês podem, tiveram a oportunidade de estar vendo aí. Ali, ali a mesma coisa, ó. Então, a paginação feita. Tá, ó, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tijolos inteiros, mais meio lá, mais meio aqui. Então, tá gastando, vai gastar aí oito tijolos em cada fileiro, em cada fiada aí, nessa meia parede. Isso, ó, não podemos esquecer o nível, tá, de bolha, nem assim, nem assim, ó, tem que estar nivelado, tá? E aí, como eu falei pra vocês, esse tijolo aqui, ele vai, é pra imitar um pouquinho aqueles tijolos, tijolos antigos, aquelas paredes, né, que o pessoal fez há muitos anos atrás, rebocou, e aí vai descascar, eles descascam pra ficar o tijolo antigo, aparente. Fica bonito pra caramba, depois de você ter dado um tratamento de resina. Então, aqui não é diferente, vai ser a mesma coisa. Aqui, a gente, nós vamos, não vamos fazer aqui aquele, aquele, aquele frisado aqui pra tá baixando a massa. nós vamos fazer o seguinte, vai ficar assim mesmo, ó, tá, só vai encher os buracos e passar, passar aí a colher, raspar com a colher, e depois vai estar lixando, vai ser lixado pra, pra passar uma base aí, passar uma seladora, sei lá, uma resina qualquer aí, tá? Então, vamos lá, daqui a pouco vocês veem a parede aí. Valeu! Então, galera, proposta do trabalho. aqui, essa parede, ela vai ficar rústica, tá? Eu falei no começo do vídeo, mas como o vídeo é muito longo, só pra quem, de repente, tá adiantando o vídeo aí, saber qual é a ideia, tá? Essa parede aqui, ela vai ficar rústica. A ideia é passar uma lixa, uma lixa grossa, tirar só a massa do tijolo, tá passando uma resina. Então, ela vai ficar desse jeito aqui. Pessoal, aí, ó, agora nós vamos passar pro próximo passo, a parede já tá toda fechada. Nós estamos usando aqui uma lixa de número 50, tá? Tem que ser uma lixa grossa pra fazer o efeito aí de uma parede desgastada, uma parede antiga. É um serviço muito bacana. Depois vai ser aplicado a resina, que nós vamos estar mostrando pra vocês aí, esse trabalho finalizado. Se você gostar, dá aquele like esperto, beleza? Eu vou ficar muito, muito satisfeito, ficar muito feliz. Obrigado por tudo e tamo junto. Galera, olha que bacana. Agora chegou a hora da gente tá passando a resina. Tá aqui o meu patrão, fazendo um trabalho bacana aí, ó. Olha o brilho que dá. Tô passando uma lixa 50, que nem foi falado. E agora a primeira demão aí de resina, uma resina acrílica, na descrição aí do vídeo. E vocês vão encontrar aí o que foi usado aqui nesse tijolo aí, beleza? Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau. 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 Tchau.